Salve queridos amigas e amigos do canal Spartanic Club, este que você fala é Spartanic Scratcher Seja bem-vindo a mais um episódio de Jogos Mortais 2, indo para a sétima parte aqui então Então simbora, só se for agora, escreveu ou não leu, o pau comeu Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do novo biscoito da Bau do Cú Gotas fecais, esse delicioso biscoito Então vamos nessa aqui E caramba, que lugar bizarro é esse? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Esse lugar é novo E se você for novo no canal, meu amigo, não se esqueça de se inscrever para dar uma forcinha aí, beleza? No esquema esquematozoide, vamos nessa aqui então Ah caramba Vamos correr aqui Quem tá falando aqui? Olha só, as duas Eita pega Ok Vamos lá então Ah, esse circuito aqui é uma maravilha Vamos lá Tá aí Aí sim Vamos lá Eita lugarzinho bizarro é esse Ok Ok Pegamos um arquivo Nada aqui Lugar estranho é esse Opa, vamos pegar uma vida aqui galera No esquema esquematozoide Pegar um antivírus aqui Opa, a gente encontrou um carrinho Aparentemente a gente vai ter que levar lá pra frente Então E esse carrossel de bomba aqui? A gente não pode encostar nisso Obviamente Então vamos trazer aqui na frente Opa Tem dois Dois pontos Significa que tem mais um carrinho lá na frente Vamos lá pegar galera Sem muita enrolação E Provavelmente Isso aqui vai abrir a porta lateral Creio eu Opa Tem que ter Não cautela aqui Nossa 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 Maluco O carrinho não volta pra trás Cara O carrinho não volta pra trás Caraca maluco Que zica escabrolosa Velho O carrinho não volta pra trás Se você levar muito pra frente Ficar no caminho da bomba Se for Ah Vamos de novo aqui Caramba Viu Agora vai Acho que vai Encostou Já era Tá ligado Encostou Explodiu Tudo Tutinho Não vamos trazer muito pra frente Senão vai acontecer Que nem aconteceu Talvez passada Não Não tem muita pressa Agora Ah se demorou Mano velho Aí sim Abriu a porta Da esperança Ou a Porta Da zica Maluca E é isso que a gente vai verificar agora Se tem zica Ou se tem uma coisa Muito da hora Vamos lá Ixi Tem um gás Venenoso Aparente Que Peidaram Aqui Peidaram Caramba Onde é a saída disso Onde é a saída Onde é a saída Onde é a saída Não Seu Lázaro Não Não Caramba Onde é a saída disso aqui Maluco Tá tudo travado Puts Cara Vou usar uma vida aqui Fiquei meio travado lá Vamos tentar de novo Vamos Vamos nos embrear No meio desse Desse peido Maluco Aqui Também não é Tá travado Caraca Velho Que não é Maluco meu Que porra Louca Mas que porra Louca Eu vou morrer Eu vou morrer Morri No meio do Peido Zica Ah Vamos tentar de novo Aqui então Deve ter algum lugar Aqui que eu não vi Só pode ser aqui Aqui não tem nada Aqui não vai Não vão Caramba Tem um buraco Aqui Caramba Vai logo Seu zica Vai logo Seu zica Opa Opa Uh Quase Cara Tipo assim Ninguém nota Quando você tá triste Ninguém nota Quando você tá feliz Ou quando você tá muito bravo Ou quando você tá meio deprimido Ninguém nota Mas experimenta Peidar Do lado dessas pessoas Pra ver se elas não notam Rapidão Peida Meu Come Não sei Uma sopa de botina velha E peida Do lado dessas pessoas Peidaram Peidaram E eu já notei Ixi Peidaram Peidaram Sobe Seu louco Mas Onde é Essa jossa Opa Se equilibrar Aqui No meio Desse peido Aqui Não é fácil Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Seu louco Aí Sem Entra logo Seu louco Ah Vamos pegar uma vida Aqui O jogo acabou De salvar Então Estamos seguros E tem uma Batedeira gigante Aqui do lado Portinha Não vai me trollar Imagina Uma Lâmina Dessa Transpassando Você Transpassa Até Sua Alma Ok Chegamos Até Aqui Legal Mais Um 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 Painel De circuito Aí Sim Ok Isso Está Ficando Sinistro Vai Desce Cara Desce Aí Sim Ligar Lanterninha Aqui Ok Não vamos Ficar lendo Isso aqui Porque A parada Que é Jogar E terminar Dane-se A história Vamos nessa Ai Ai Se ele tivesse Dublado Em português Ou legendado Em português Até Dá Nossa Cara Quem é Esse Cara Não Vai Me Trollar Olha só Ixi Ficou Que nem Nossa Esse Ficou Aqui Todo Torto Isso Que dá Querer Me trollar Você Não Vai Me trollar Aqui Tem Um Nem Preciso Disso Aqui Vamo Na raça Mesmo Na base Do Punho Do Soco Ok Beleza Tem alguém Gritando Tem um Número Aqui Parece Como é Que é Que Precisa De Um Bagulhinho Pra Abrir A Porta Eu Não Sei Qual É O Código A Gente Vai Ter Que Encontrar Em Algum Lugar O Código Então Vamos Lá Sinistro Onde Tá O Código Disso Aqui Será Que É A Posição Da Câmera Como é Que É Isso Aqui Que Eu Não Estou Enxergando Essa Bagar Qualquer Coisa Eu dou um Corte No vídeo Achei Galera Aí Conseguimos Abrir A Porta Aqui E O Prego Tava No Corpo Daquele Lazarento Tinha Que Ter Revistado Ele E O Nosso Código Tá Aqui Encontramos Um Arquivo De Áudio Agora A 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 Onde Eu Tenho Que Colocar A Câmera Pra Poder Enxergar Certinho Isso Aqui 452 452 Aí Agora É 452 Só se for Agora Será Que é 452 452 Aí Demorou Demorou Caraca Já Tô Avistando Aqui Uma Armadilha Tô Avistando Uma Armadilha Aqui O Trolador Tirei Armadilha Vamos Lá Agora Nossa Cara Que Que É Isso Maluco Nossa Meu Tem Gelatina Venenosa No Chão Aí Sim Vixi Então A gente Vai Tem Que Olhar Aqui Com Muito Cuidado Onde A gente Anda Caraca Onde Onde Tem Gelatina Venenosa Pisando Na Gelatina Venenosa Cara Caraca Velho Não 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 Ué Onde Eu tenho Que ir Caraca Nossa Ele Deu Uma Deu Uma Bugada Aqui Caraca Velho Tô Travado Aqui Tu tá De Brinks Me My Face Nossa Cara O cara Tá De Brinks Me My Face Não Caraca Para Com Isso Fih Aí Que Sinistro Cara Putz Cara O burro O burro De novo Não Seu burro Aqui Não tem Nenhuma Parede Para ele Quebrar Acho que Eu tenho Que prender Esse burro Aqui Aí sim Prendi O burro Se for Lázaro 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 Caraca Meu Detesto Aquele burro Meu A gente Já trole Ele Já matou Ele Duas Vezes Caiu No abismo E até Agora Ele aparece Lázaro Tá Pega Viu Tem Tem uma escada Tem uma escada Aqui Tem uma escada Ah Vamos lá A gente tem que se equilibrar aqui Igual O malabarista Do circo Do sol Ixi Vamos descer Vamos descer aqui Um esqueminha Arquivo Não Beleza Isso aí Vamos nos rastejar Que nem uma lagartixa Que nem uma lagartixa Tô vendo aqui Ixi A caixa No Do Um De Um De A Tem uma peça Aí Dentro A Peça Que a gente Tá Precisando Maravilha Tá Cheio De Explosivos Prova-se agora de fazer uma messa. Ah, já estou vendo já o que tenho que fazer aqui. Ele não pode encostar nessas bagaças. Ah, legal. Vamos lá então. Ah, tem outro aqui desse lado. Vai, 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 seu Lázaro Ramos. Vai, 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 que tem outro lado do lado. Vai, 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 vai. Puxa, 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 puxa. Aí. Opa, tem que puxar mais uma vez aqui. Ah, caraca, vai logo, vai logo, vai logo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ele não está perdendo do jogo com isso. Como que é? Vai, 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 vai Caraca, velho Vai, não trava agora Vamos, 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 vai, vai Caraca Sai dessa tela Tá bugando tudo Ah, ok, chegamos aqui, mais um circuito Aí sim, aí sim Ok, chegamos até aqui Beleza Ah, tá aqui Nosso carrinho, tá bomba maluca Então a gente pegou aqui o Tá, legal Onde a gente vai colocar Essa Não é manivela Caraca, meu Não era pra ter usado vida, seu Doido Era aqui, ó Alavanca Cadê? Vai, 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 vai Ok Pegamos o elevador aqui A gente vai descer até as Profundezas Michael Michael, ajuda-me Que que é isso, maluco? Prostituição e narcotráfico O que é isso? O que é isso? A cidade que você pediu para proteger Em cada de suas limpas São os vices mecânicos que, quando se atingirem Estão fechados, um por um O último vice Estão destruirão sua espalha Como um oficador da lei Você tem perdoado seu padrão Você tem controlado a gente Por ter ação de suas vices Agora, esses vices vão controlar você Deixe o jogo começar Parece que não está correndo o tempo ainda Como é que é? Acho que tem que acender todas as luzes Oh, Deus! Está ficando acelerado Jesus Maria e Joseph Caraca, meu Deus! Estou apanhando aqui Nossa, cara Amassou ele todinho Eita, pega Amassou Oh, gente Ah, vamos lá então Vamos tentar salvar aqui Esse detetive lazarento Tudo para o bem da humanidade Se eu morrer, toma conta do meu gato Meu, esse cara está louco Falar uma besteira dessa O cara está para morrer Aliviamos a perneta dele Para não ser esmagada Vamos lá Meu, meu lixo está esmagada Antes dos meus olhos Aí sim, hein? Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu sei o que fazer Aí sim Aliviamos a perneta dele Meu, meu lixo está esmagada Isso aqui está uma delícia Se eu morrer Se eu morrer, me cuidar do meu gato Ok Jesus, filho Eu estou ficando ansioso aqui Está fechando Aí sim Finalmente F***, cara Eu não pensei que você me ia apressar O que nós fazíamos para merecer isso, certo? Você sabe o que você fez O que nós fizemos Sim, bem Você tem que fazer uma vida Você deve ter morrido Seu detetive lazarento Olha só Que porco Ah, é Isso que a gente vai ver Seu Lázaro Você vai morrer Eu digo O sol vai te matar E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero vocês No próximo episódio Então Muito obrigado Valeu Fui Tchau